A solidariedade é algo incrível. O que esses shopping e voluntários fizeram pelos cachorrinhos de rua foi uma atitude fantástica e, com certeza, merece muito destaque. Atenção, prepare-se para cenas fortes de Fufura. Ainda não é inscrito no canal? Se inscreva agora mesmo, basta clicar no botão inscrever. É totalmente gratuito e você estará fazendo parte dessa imensa comunidade. E não se esqueça de deixar seu like. Todos os dias, após o horário comercial, o Atrium Mall Shopping, que fica em Istambul, na Turquia, fecha suas portas. Para os humanos. Porque, para os animais de rua, a entrada está liberada a partir deste horário no estabelecimento. A iniciativa começou em janeiro de 2017, quando uma forte nevasca atingiu a Turquia. E, desde então, devido ao sucesso, não parou mais. Todo o período de inverno, o shopping abre as portas para os animais de rua se protegerem do frio. Tudo com a ajuda de voluntários que arrecadam cobertores, ração e até brinquedos para os bichinhos. O espaço ainda é forrado por papelões para os animais poderem deitar sem entrar em contato com o piso gelado. Por aqui, no Brasil, também temos boas histórias para contar. Em São Paulo, por exemplo, alunos de uma escola pública confeccionaram casinhas com garrafa PET para proteger os animais de rua do frio. E, no Rio Grande do Sul, em Pelotas, presidiários fizeram o mesmo, em troca de redução de pena. Um pouquinho de calor humano em meio a todo o frio que animais e humanos têm que enfrentar nas ruas. Que atitude maravilhosa! Gostou do vídeo? Compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até logo! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma